Que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é menina que vem e que passa Uma doce balança, caminha do mar Moça do corpo dourado, do sol de valema O seu balançado é mais que um poema Que coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe? A beleza que não é só minha E que também passa sozinho Ah, se ela soubesse que quando ela passa Um limpeirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Um limpeirinho se enche de graça 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 E o love Um limpeirinho se enche de graça Música 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 Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela é menina que vem e que passa, um doce balanço a caminha do mundo. Música 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 Música